E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Casa de Céu e Sopro é o novo lançamento da Sarah J. Maes. E também a continuação tão esperada do primeiro livro de Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue, que inclusive tá bem aqui, ó. Embora essa série já tenha dois livros, esse é o mais novo mundo da autora. Já que o primeiro livro foi lançado em 2020, então é super recente. Pra quem não sabe, a autora tem outras duas séries bem famosas, que são Trono de Vidro e A Cotar, ou A Corte de Espinhos e Rosas. Recentemente, eu fiz um vlog de leitura com todas as minhas reações lendo pela primeira vez Casa de Céu e Sopro. Porque vocês sabem, né, que foi surto, surto e grito o tempo inteiro. Então eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição e também no card aqui em cima. Aquele vídeo contém spoilers, mas o vídeo de hoje vai ter uma parte com spoilers e uma parte sem spoilers. Pra quem ainda não leu. Hoje a gente vai destrinchar toda essa história nova. Pensar em algumas teorias pros próximos livros, né, pro fechamento dessa série. E vocês vão saber toda a minha opinião sobre cada partinha do livro da série JMS. Porque eu sei que esse, inclusive, tá dividindo um pouco as opiniões do público, não é? Mas antes de mais nada, se inscreve no canal. Deixa o seu like nesse vídeo porque me ajuda muito. Ativa o sininho de notificação. Compartilha com os amigos. Eu vou deixar o link pra vocês comprarem Cidade da Lua Crescente, os dois livros, aqui na descrição. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo para vocês. Antes, eu vou fazer um breve resuminho do primeiro livro e do segundo. Pra vocês entenderem mais ou menos do que que se trata. Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue, lançou em 2020. Como as outras séries da Sarah JMS, essa daqui também é de fantasia. Só que as outras séries, elas são mais de 16 da faixa etária. E essa série em específico é mais de 18. Então a gente já imagina que vai trabalhar algumas tramas um pouco mais pesadas. Esse livro conta a história de Bryce Killam, que é uma semiférica. Ela vive em Lunation e ela tem uma vida de uma jovem festeira. Que justamente prefere mil vezes esquecer os problemas mais pesados da vida numa boate, dançando, conhecendo gente. Até que os seus melhores amigos são assassinados no próprio apartamento dela. E ela descobre também que foi um ser místico, um demônio, que fez aquele estrago todo. Porque realmente estava assim, um assassinato muito tenso. E ela começa a passar por um momento de extremo luto, em que ela não consegue mais fazer basicamente nada. Porque ela está naquele luto constante. Ela não consegue superar aquilo. Depois de dois anos, ela consegue superar quando ela se vê de frente com a oportunidade de caçar a pessoa que invocou aquele demônio naquela noite. Que matou todos os seus amigos. Mas ela não vai fazer isso sozinha. Ela vai seguir as pistas e descobrir esse mistério de quem que invocou o demônio, junto com o anjo caído, escravizado pelos arcanjos, Hunt Atalar. Hoje em dia, no momento que se passa o livro, o Hunt é conhecido como o Umbra Mortis. É basicamente um assassino do governador daquela cidade, que é o Mika. Então o Mika pede pra ele matar as pessoas, ele não faz perguntas, ele simplesmente vai lá e mata. Ele é, como é que fala? O assassino do governador. Tipo isso. E nesse livro a gente vai conhecendo um pouco melhor das hierarquias dessa cidade. Das casas também, porque são quatro casas que compõem e que separam as espécies naquele mundo. A gente tem casa de terra e sangue, a gente tem casa de céu e sopro. Casa das muitas águas, casa de chama e sombras. Bom, como eu já falei, a série é maior de 18, então tem muitos gatilhos, sim. Tem muitas cenas de sexo, Hotis. Porém, também, a Cotar tem bastante e eu acho que segue a mesma linha, sabe? Eu acho que não é maior de 18 por conta das cenas de sexo, mas sim por conta das drogas que fala no livro. Cenas muito pesadas. Às vezes um palavreado um pouco mais pesado do que a Cotar, por exemplo. Eu pelo menos achei. Com certeza foi um dos melhores livros que eu já li. Mas, assim, isso não quer dizer que eu entendi todo o livro de primeira. Até porque essa coisa de hierarquia, de política, de todas essas espécies é bem confuso no livro. Tem muita coisa diferente, tem muita coisa, assim, a ser colocado nas casas. Então, se você ficou confuso, você não foi o único. Eu realmente fiquei bem confusa. E no segundo, então, meu filhão, espera só pra ver. Até porque nesses livros a gente tem um mapa específico de Lunation, mas aparecem muitas outras coisas que estão fora do mapa e a gente não tem acesso a essas coisas. E tem muitas perguntas sem resposta que a gente quer que a Sarah James responda no segundo livro. Então, chegamos à Casa de Céu e Sopro. Esse segundo livro dessa série lançou agora em fevereiro de 2022 e foi um lançamento simultâneo. O que quer dizer? Quer dizer que lançou lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil no mesmo dia. Embora muitas pessoas tenham tido acesso a ele antes, nem sei como. Mas enfim, aqui na minha edição vocês podem ver que aqui em cima tá escrito que é uma edição de colecionador. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, as histórias da Sarah James saem em várias editoras. E em cada editora, a Sarah James publica um conto dos personagens de dentro dessa história. E nas editoras, foram três editoras diferentes lá nos Estados Unidos, cada editora lançou um conto. Mas esse daqui veio apenas pela editora Galera e a gente tem os três contos dentro desse único livro. E por isso que ele é considerado uma edição de colecionador. Quando lançou Casa de Céu e Sopro, a gente acreditou que todas as nossas perguntas poderiam ter respostas finalmente. Depois de eles terem salvado a cidade da Lua Crescente no final do primeiro livro, eles são convidados a não aparecer nos holofotes. Ou seja, ficar ali quietinho na deles. Eles sabem que existem muitas injustiças ainda no mundo, mas os Astéries querem que eles fiquem mais na deles. E que principalmente eles não se envolvam com rebeldes. E querem tirar os Astéries do poder. Mas isso não quer dizer que o perigo desapareceu das suas vidas. Ainda mais pra um casal desse que a gente conhece, que tem um senso de justiça muito grande. Assim como os outros casais também dos outros livros da Sarah James. Eu acho que em grande parte é por isso que a gente se apaixona por eles. Só que o que acontece é que quanto mais eles acabam sabendo sobre os movimentos revolucionários que acontecem lá em Lunátion e nas Redondezas, mais eles começam a perceber que eles estão entrando no impasse. Será que a gente deve seguir o nosso coração e se aliar aos rebeldes, aos revolucionários, e ir contra os Astéries? Que eu acho que é a coisa que todo mundo ali gostaria que acontecesse, mas tem muito medo daqueles seres extremamente poderosos. Ou se eles ficam quietos e conseguem imaginar um futuro juntos, sem guerras, sem perigos e sem perder um ao outro. Vou entrar agora na parte sem spoilers, que vai ser a minha opinião sobre esse livro. Como eu já falei, Crescente City vem se tornando uma das minhas séries preferidas. E cada vez que eu leio um livro da Sarah James, eu vou formando essa ideia de que realmente ela criou um padrão pra séries dela. Como assim um padrão, Mariana? Vocês podem perceber, gente. Eu não sei se isso já ficou claro pra todo mundo, mas é extremamente assim. O primeiro livro, ele poderia até ser considerado uma história fechada. Claro que muitas perguntas ainda ficam sem resposta, a gente ainda tem algumas dúvidas, que abre margem pra um próximo livro. Mas claramente, se fosse um livro solo, a história fecharia ali. A Cotar acontece isso, a gente tem uma história que acontece no primeiro livro, tanto que no segundo a história muda de visão, assim, drasticamente. A mesma coisa acontece em Trono de Vidro, no primeiro livro. A gente tem uma história fechada, ali da competição e tudo mais. E o segundo livro já abre margem pra um outro mundo, e a gente tem um plot no segundo livro. Nesse daqui foi a mesma coisa. E a gente tem essa introdução de uma história em Cidade da Lua Crescente, Casa de Terra e Sangue. E a história meio que se completa, e ninguém acaba com ansiedade pro próximo livro. A gente quer o próximo livro, óbvio, mas a gente não tem essa coisa de, meu Deus, eu não vou dormir enquanto eu não tiver o livro aqui. E essa sensação vem com o final do segundo livro da série. A Cotar foi a mesma coisa, um plot, assim, meu Deus, e agora que vai acontecer? Trono de Vidro também vem com um plot que você fala, e agora? Como é que vai ser? E Cidade da Lua Crescente não foi diferente, só que na minha opinião, foi o maior de todos os plots já existentes que eu já li em livros. A sensação que eu tenho de Casa de Céu e Sopro é que a Sarah J.M.S. ignorou que a gente precisava de respostas. Ela simplesmente foi jogando mais perguntas, mais informação, mais personagens, mais tramas, e eu sinto que eu fui pegando aquela informação, pegando informação, informação, e eu... Algumas coisas eu comecei a entender melhor, como, por exemplo, a hierarquia, um pouco sobre os Astéreos Vanir, eu confundi um pouco sobre isso. Só que, assim, eu tava lendo o livro e eu ficava pensando, meu Deus, onde é que a gente vai parar? Porque, tipo assim, se ela não respondeu basicamente quase nada, ela respondeu algumas coisas, mas, assim, tem outras coisas que eu tô me perguntando enlouquecidamente pra tentar entender o que tá acontecendo, e eu só conseguia pensar. O plot final vai ter que ser muito bombástico a ponto de eu nem me questionar sobre esses outros plots, a ponto de ele minimizar os outros plots, do tipo, o plot final vai ser tão absurdo que a gente vai precisar da resolução dele nos próximos livros pra que os outros plots tenham suas resoluções. Não sei se eu consegui explicar, mas na parte com spoiler eu explico melhor se você já leu. E aí vem a pergunta, Mariana, mas você não gostou do livro? Eu gostei, eu achei o livro muito bom. Eu gostei, tipo, é impossível você não surtar com os livros da Sarah de Mestre, com as coisas que ela escreve. Eu amo os hots, eu amo as relações com os personagens, não acho ruim, acho muito bem construído, inclusive. Eu sei que ela fez as coisas de caso pensado, porém, eu tenho medo. Eu tenho medo de que ela se perca, sabe? Principalmente porque, assim, nesse livro em específico, eu acho que ela socou muita informação na gente em muitos plots. Então a gente tinha surtos em diversos momentos. Só que eu fico com medo de ela virar uma autora, tipo, só de plots, entendeu? E aí ela não trabalhar tanto por trás os motivos desse plot. E querendo ou não, eu fico com mais medo ainda dos próximos livros, justamente pelo plot final do último capítulo, porque eu sinto que agora vai ser uma linha tênue entre jogar as coisas e ter um motivo pras coisas. Eu acho que é muito fácil dela se perder no meio de tudo isso, e isso que me dá um medo, porque eu sei que ela escreve bem, eu sei que ela... Meu, eu li a Cotar, eu tô lendo Trono de Vidro, então eu gosto das histórias dela, mas eu tenho muito medo porque eu vi... Porque a gente já teve outras experiências de filmes também, de autores que se perderam quando o plot é parecido com esse de Casa de Céu e Sopro. Tem muitas coisas que eu achei, sim, que ela deu uma explicação rasa, que poderia ter sido muito melhor trabalhado. Eu fiquei bem satisfeita com algumas explicações ali, propostas. E teve momentos que eu pensava assim, meu, de mais um personagem, mais uma trama secundária, eu ficava assim, meu Deus, aonde que ela quer parar? Aonde que ela vai parar? Gostei, amei o livro, mas eu tô com medo, sabe? Não posso negar. E eu acho que o ponto principal também é que eu gostaria que isso tivesse um fim. E eu tenho medo de ela ir nesse embalo dos fãs e não pensar em finalizar uma história, em deixar redondinho. E ir fazendo, 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 ou série de TV. O povo tá gostando, vamos fazendo. E aí começa, igual aquele meme do cavalo, que fica tudo desenhado horrível depois, porque foi no embalo e não pensou em concretizar a história, ao invés de ir agradando os fãs, entendeu? A gente quer agrado, a gente quer agrado, mas a gente também quer uma história completa. Bom, vamos pros spoilers. Vamos pro casal magia, meu preferido. Eu tava achando muito estranho essa coisa do Hunt e da Bryce nunca chegarem nos finalmentes. Eu realmente achei que tinha algum motivo pra isso acontecer. Não sei se ela quis só simplesmente consolidar o relacionamento deles, ou se ela quis... eu não sei. Não sei se ela quis que fosse um momento muito especial pra que os dois estivessem juntos, pra que eles entendessem que juntos eles são mais fortes. em questão de poderes também. Então eu acho que isso ficou um pouco sem explicação pra mim até agora. De eles não terem chegado nos finalmentes, de eles não terem transado, tipo, de primeira, assim, sabe? Porque pra mim já podia ter acontecido no primeiro livro, né? Vamos ser sinceros. Agora, vocês já sabem o final. Então eu vou falar algumas das minhas teorias, mas eu quero fazer um vídeo separado só de teorias pros próximos livros, porque tem muita coisa a ser falada, né? Principalmente agora que a Sarah James decidiu unir, fazer o Sarah Versa aí pra gente. Eu acredito sim que o Hunt tem alguma coisa de Liriano. Eu acho, agora que tudo foi explicado. Eu acho também que se ele não tiver algo de Liriano, eu acho que ele pode ter alguma coisa a ver com o Thor lá, que é o deus que aparece na estátua lá no teatro quando ela vai assistir a Juniper. Eu acho que ele deve ter alguma coisa relacionada a demônio. Então assim, eu sei que ele tem uma linhagem ou de Liriano, ou de demônio, ou desse Thor aí, que é o deus do trovão lá, o cara do trovão. Então eu acredito que tenha isso. E eu tô com muito medo dessa Sarah James escrever o próximo livro, porque eu tenho uma teoria, que eu até conversei com a minha amiga Natasha. Talvez o Hunt. Quando ele foi selado de novo, transformado em escravo, aquilo parece que doeu extremamente pra ele, muito mais. E tem uma parte que ela fala que todos os sonhos futuros com a Bryce foram saindo da cabeça dele, né? Alguma coisa assim. Eu tô achando que talvez a Bryce vai estar lá em Pritian, e ela vai descobrir sobre os poderes dela, ela vai treinar, ela vai dominar os poderes dela, pra daí poder achar uma maneira de voltar e começar essa guerra que é iminente. Essa guerra vai acontecer em algum momento, né? Contra os Astérix. Mas eu acredito que os Astérix vão trabalhar o Hunt. Eu acho que o Hunt talvez tenha virado um robô. Assim, lavagem cerebral. Que aí talvez tenha que acontecer alguma coisa entre os dois, pra que ele volte. Ou tô achando que ele vai morrer. Eu só tô achando que ele vai morrer também. Porque assim, a Sarah James, ela não vai matar ele. Eu acho, na minha percepção. Mas como a Sarah é maior de 18, eu tô achando que ela vai dar uma de cara do Game of Thrones, assim, que vai começar a matar todo mundo. Mas enfim, eu acredito que vai ter um conflito entre Bryce e Hunt. E é nesse momento que eu me preocupo com a vida do Hunt, porque já teve aquele negócio do oráculo que falou pra se afastar da Bryce porque ela vai acabar matando ele. Alguma coisa desse gênero, sabe? Então eu estou um pouco preocupada. Mas assim, hotes perfeitos, tá? Perfeito. Hunt sendo príncipe foi o ápice pra mim. Foi incrível. Falando da Bryce, eu achei que algumas coisas tiveram sentido, mas outras não. Primeiramente. No primeiro livro, o Hunt escondeu coisas da Bryce. E nesse segundo livro, a Bryce escondeu coisas do Hunt. Por exemplo, o Emílio. Mas essa história do Emílio, eu não gostei muito, porque assim, pra mim a Sarah James não deu pista alguma de que o Emílio tava escondido lá na Rainha Víbora. E que a Bryce sabia disso, que foi a Bryce que arquitetou tudo. Mas por outro lado, eu gostei de ele ser humano, porque mostra muito essa importância das espécies dentro daquele mundo. E como os humanos são, tipo, micharia perto dos Vaníli, entendeu? E como aquilo, ele nem ia ter importância no mundo se ele fosse, se as pessoas soubessem que ele era um humano e não tivesse poderes. Então, eu gostei que mostrou bastante isso. Gostei de ele morar com os pais da Bryce. Pra mim foi raso a Sarah James colocar ele lá na na Rainha Víbora, sem ter dado nenhuma pistinha. Sabe do que aconteceu? Bom, o Tarion também, ele aparece mais, né? Eu gostei bastante de ele aparecer, mas eu ainda não entendi qual é o principal propósito dele e qual é a relação ali com aquele rio, né? E com a rainha do rio lá. Eu acho que isso vai aparecer muito mais no próximo, porque eu acredito que o próximo livro seja A Casa das Muitas Águas. Não tenho certeza, mas eu acredito que seja. Só que assim, eu achei essa decisão do Tarion muito desesperada. Sim, ele estava desesperado, mas será que ele não podia ter dado um sinal pra comandante Sands lá da Rainha do Oceano? Pra ela ir buscar ele? Ela ofereceu o asilo pra ele, sabe? Por que não pensar nisso? Eu sei que foi desesperado, eu sei que a Rainha do Rio tava atrás dele, mas assim, eu ainda não consegui entender a perspectiva do destino dele em relação a essa conexão com a Rainha Víbora. Eu ainda não pensei em alguma teoria que possa explicar isso. O Run, gente, o Run é incrível, e nesse livro ele só conquistou mais ainda o nosso coração, o que dá muito medo da Sarah James matá-lo nos próximos livros. Mas enfim, eu gostei muito da trama dele, mas acho que realmente a principal trama ali foi com a gente Day Bright. E eu descobri de cara justamente porque a descrição quando o Run conhece a gente Day Bright, que ela é cheia de sol, muito dourado, bate exatamente com a descrição de quando o Run conhece a Corsa ali no bar, junto com o Ethan e com o Cormac. Embora eles tenham medo dela, assim, né, e da Hypaxia também, quando elas entram, a Hypaxia entra, eles falam, essa é a Sarah James escreve, essa é a Hypaxia, mas na hora de falar da Corsa, ela não fala que era a Corsa, ela fala, o Run só conseguiu pensar que essa era a fêmea mais bonita que ele já tinha visto. Ela era cheia de dourado e cheia de luz. Então bateu exatamente com a descrição da Day Bright. E isso também porque a gente acredita que a gente Day Bright seja parceira, eu acredito, né, seja parceira do Run. E essa descrição de ele simplesmente ter uma conexão surreal com ela e de que ela era a fêmea mais bonita que ele já tinha visto, isso é claramente uma descrição de parceiros. Então foi fácil, assim, de conectar uma coisa na outra. Não vou negar que eu também fiquei meio balançada quando ele falou que achava que ela era da casa de céu e sopro. Eu fiquei, putz, pode ser a Celestina também, porque bate também, ela tinha o Efraim ali, né, do lado dela, igual a Corsa, tipo o Pollux. Mas eu ainda estava muito presa nessa história de ser a Corsa e eu gostei muito disso. Só que, assim, eu fiquei meio triste com o Run no final da história porque, embora eu saiba de tudo que a Corsa fez, embora eu saiba que ela não foi legal em muitos momentos, saber que ela era uma rebelde, que ela não concordava com tudo aquilo que ela fazia, que talvez, provavelmente, ela não tivesse feito tudo que as pessoas falam que ela fez, já que ela é uma rebelde, né? E também por tudo que o Run viveu, assim, entre mente, junto com ela, eu esperava um pouco mais de empatia da parte dele, talvez, sabe? Eu esperava um pouco mais de compreensão em relação a ela, até porque, no final, ela decidiu não mostrar o disfarce dela de ser uma rebelde. Eu acho que, talvez, isso foi ótimo, porque, pelo menos, uma pessoa, eles não vão desconfiar, sabe? Sei lá, eu esperava um pouco mais de empatia da parte dele, talvez. Vamos para o Ethan. Gente, que a tia Primeira Pedra é quem não ficou revoltada com esse Ethan nesse livro. Esse papo de achar que a Bárcia é parceira, eu já tava pronta pra sair da minha casa, pegar um avião e na casa do Sarodim, mas você fala, viu, Fia, escreve, reescreve isso. Que palhaçada é essa? Eu achei, eu comecei a ficar nervosa, porque eu já falei, ah, a gente vai morrer, ela vai por esse Ethan. E assim, embora eu não tenha gostado, eu fico pensando se ela fez isso só por fazer mesmo ou se realmente não tem algum motivo por trás do Ethan achar que a Bryce seria parceira dele. Ainda mais porque o primo fica falando que ela é ali da matilha, que ela é uma loba, mesmo ela não sendo loba. Então eu fico me perguntando sim se talvez aquela descendente Fangry, que é a mística, se ela não tem alguma coisa relacionada com a Bryce, se a Bryce não tem alguma coisa relacionada com lobos ali, sabe? Alguma coisa sanguínea, sei lá, eu só sei que eu acho que não é à toa. E eu acho, eu vi algumas meninas falando, a Ruby e a Bia, inclusive, que eu adoro, eu sigo a contar Brasil e eu acompanho as duas nas redes sociais paralelas. E eu vi elas falando alguma coisa sobre o Ethan ser parceiro dessa descendente Fangry, a Alpha, né? Ia ser muito legal se isso acontecesse, eu agora tô acreditando bastante nessa possibilidade. E eu acredito que a Ebera Fangry, mística, ela vai sim conseguir sair de lá. E eu acredito que ela possa ser a porta pra gente conseguir ter uma comunicação entre mundos aí, entre Bryce e o pessoal que vai tá, né, planejando a guerra aqui em Lunatron. Bom, o Cormac e a Sophie, pra mim, eles foram meios para os fins. Porque eles serviram como condutor pra chegar nas respostas, mas, querendo ou não, eles não tiveram tanta importância no decorrer da história. Foi basicamente como uma Danica ali no primeiro livro, só que acrescentou o Cormac e a Sophie. O Cormac um pouco menos, porque ele ainda teve um pouco de participação, mas se ele realmente morreu no final do livro, eu acredito que ele tenha sido esse caminho para o final. Mas eu ainda tô com uma pulga atrás da orelha e eu não sei se ele morreu no final, não tenho certeza absoluta se ele morreu no final. Chegamos num ponto pra falar da trama da Danica. A trama da Danica é uma das tramas que eu mais me preocupo em relação a essa história, porque eu acho que ela é igual aquela trama assim de, ai, foi tudo um sonho. Tipo isso no Países Maravilhas, nada daqui não existiu, foi tudo um sonho. No final, ela sonhou tudo. No final, ela tava, sei lá, no hospício e imaginou tudo aquilo. Você entendeu? Eu acho que é muito essa trama, porque abre margem pra gente pensar, será que a Sarah J. Maes já arquitetou toda essa trama da Danica antes ou será que ela simplesmente tá usando isso de, tipo, ai, isso daqui não foi, isso daqui eu não pensei, mas eu vou colocar como se fosse a Danica que guardou mais um segredo, entendeu? Daí a gente fica, ai, mais um segredo da Danica, mais um segredo da Danica, mais um segredo da Danica e tudo vira segredo da Danica e você fica se perguntando, será que ela realmente era amiga da Bryce? Tipo, elas moravam juntas? Tem coisas que até se explicam, porque tipo, não é porque você vive junto com a pessoa, mora junto com a pessoa que você vai saber de todos os segredos. Mas, meu, ela ser parceira do Baxian e não aparecer cheiro, só porque ela era uma farejadora, ela sabia esconder o cheiro também, não sei se isso é uma... Eu acho que foi uma explicação um pouco rasa, entendeu? Embora tenha falado que a Danica não saía com ninguém há dois anos, não sei se tipo, a Bryce não poderia ter sentido um pouco desse cheiro, sei lá, eu achei um pouco rasa, eu acho, mas não tô dizendo que eu não gostei do plot, eu gostei muito da Danica ser a parceira do Baxian porque eu amo o Baxian, eu adoro ele, acho ele fofinho hoje em dia, ele vai ser um bom aliado nos próximos livros. Eu tenho um pouco de medo de ela não ter arquitetado tudo isso e simplesmente jogando os plotes em cima da Danica, nessa desculpa de que ela tinha milhões de segredos e cada vez vai aparecendo um segredo a mais, sabe? O plot do Mordok, dele ser o pai da Danica, eu adorei isso. E assim, em relação a esse plot da Danica estar aliada aos rebeldes, eu ainda, eu acredito que nos próximos livros talvez a Sarah JMS trabalhe mais essa história de o porquê a Danica não falou pra Bryce, sabe? Se a desculpa for pra proteger a Bryce, eu acho muito ruim essa desculpa. eu gosto de pensar que existe alguma desculpa do tipo a Bryce precisava de tempo pra poder trabalhar os poderes dela, a Danica já sabia que ela ia ser o ponto-chave dessa guerra. Sabe, eu acho que tem um plot maior por trás de tudo isso e que realmente a Danica foi uma visionária nessa ideia de a informação tem que chegar pra Bryce na hora certa. Mas eu não sei se isso vai acontecer. Bom, a Jezban nem apareceu, né, nesse livro direito, mas ela apareceu pra falar pontos-chave. E assim, eu tenho algumas teorias em cima dela. São teorias absurdas? São, mas às vezes a gente vê umas coisas que não é absurda e é real, tipo, nos livros, é a verdade. Então, eu acho que a Jezban pode ser alguma pessoa ali do inferno, igual a Amren, sabe? Que tá presa num corpo de humano. Ou eu acho que a Jezban deve ser, tipo, muito, muito, muito antiga, muito velha. E que essa relação com o Aydas não seja à toa. Eu realmente acho que ela possa ser a Theia, talvez, sabe? Sei lá, eu tô brisando, pode ser que você ache que eu esteja brisando, mas, sério, JMS, pessoal, a gente nunca pode ter certeza de nada. Então, pode ser que seja isso, pode ser que ela seja a Theia, que a Theia não tenha morrido e que ela esteja ali na Jezban, por isso que ela tem tanta informação, por isso que ela sabe de tanta coisa. Ou que ela tenha um parentesco ali, ou que ela tenha estado naquela época, tenha visto a Theia, tenha sido amiga da Theia, sabe? Tão entendendo? A Celestina, ela demorou pra ganhar nossa confiança e ela foi lá e fez o quê? Jogou fora. Eu duvido que a Hypáxia concorde com essa atitude da Celestina. E se ela concordar, ela já perdeu pontos comigo, porque eu amo a Hypáxia, mas, assim, eu duvido com o senso de justiça que ela tem e com ela tendo ajudado eles ali nessa parte de rebeldes depois, eu duvido que ela tenha, que ela vá concordar com essa ideia da Celestina, porque a Celestina, ela foi muito baixa, não foi baixa, ela foi egoísta. Foi baixa também, mas ela foi principalmente egoísta, porque ela pensou em salvar a pele dela e da Hypáxia acima de qualquer outra coisa. Se ela ficasse do lado dos rebeldes, quem sabe ela tivesse conseguido mais do que simplesmente proteger a Hypáxia, sabe? E ela. chegamos no ponto máximo, que é o plot final dos Asteri. Foi a coisa que eu mais andei pensando nesse segundo livro. Quando eu comecei o livro, eu falei, ela tá enchendo muito de plot, então eu acredito que ela vá colocar um plot final que vai engolir todos esses plots, porque eles vão depender do plot final. Por exemplo, aconteceu esse plot dos Asteri, eles são meio que seres de outros mundos que se alimentam da luz deles, da primeira luz. eu imagino muito como ETs que vieram pro mundo deles, trouxeram um monte de gente que tem o melhor gosto e energia da Primalux pra eles poderem se alimentar, como se eles fossem invasores mesmo, eles são invasores daquele mundo. Eu achei que isso pudesse acontecer, ou eu achei que também eles pudessem ser menos do que eles falam que eles são, sabe? Tipo, sei lá, eu tava esperando que a Sarah James falassem que eles são humanos, sabe? Que eles acharam uma maneira de prender todo mundo ali, criar esse sistema ditatório em cima das pessoas, de hierarquias, e eles mostram ser seres maiores do que eles realmente são. Ou eu achei que eles poderiam ser pequenininhos, sei lá, alguma coisa assim, eu achei que eles realmente não estavam, eles estavam mentindo sobre os motivos daquilo tudo e que realmente eles fizeram alguma lavagem cerebral nas pessoas pra fazer com que elas acreditassem na verdade deles e nada mais do que isso. Aquela história de você tirar o conhecimento das pessoas pra que elas se tornassem ignorantes, entendeu? Então eu acreditava que era esse o plot, mas eu não achei que ela ia conectar uma coisa na outra, gente, eu não esperava realmente. Eu sempre quis que esse plot acontecesse em algum momento, de alguma forma, mas eu não imaginei que ia ser agora e não imaginei que ela, sei lá, que ela realmente ia fazer isso, sabe? Tipo, ela ia ouvir os fãs e criar um Sarah James. Ela fez a gente esquecer toda essa confusão de plots, de informações, de mapas mal feitos, mal feitos não, mas tipo, de faltar informação nos mapas. Eu acho que todas essas confusões que a gente tinha em relação à criação daquele universo, das informações e de como funciona aquele universo, tudo isso meio que caiu por terra porque agora existe um plot muito maior que meio que explica toda essa confusão e também a gente precisa da resolução desse plot, tipo assim, o que vai acontecer agora? Agora que a gente sabe que todos esses animais, todas essas espécies, elas vieram provavelmente de Pritian, talvez de Erileia também e talvez de outros universos, a gente precisa saber o que vai acontecer agora, se vai existir uma guerra contra os Asteri, né? Se essa guerra vai existir, quem que vai lutar? As pessoas vão acreditar? Quem que vai ficar do lado dos Asteri? Quem que não vai? Vocês entenderam? Tipo assim, tudo depende da resolução desse plot inicial e aí tudo vai começar a se encaixar a partir desse momento. Amei, o último capítulo foi o capítulo, o melhor capítulo que eu já li na minha vida, eu acho. Ver os personagens que a gente tanto ama junto com outros personagens de outro mundo que a gente tanto ama, mas quero muito saber o que vai acontecer, quero muito saber como vai rolar essa guerra. Eu acredito que esse próximo livro vai ser um livro de preparação tanto para a Bryce quanto para o mundo em Lunatium, né? O Hunt também, eu quero entender o lato que o Hunt vai tomar ali, mas eu acho que a Bryce vai chegar com todas as soluções ali do mundo dos esféricos. Eu acredito que vai ser um momento também para a Bryce conseguir entender os poderes dela e se reconectar com a origem de tudo aquilo, né? Falei tudo que eu tinha que falar, estou falando aqui 50 minutos exatamente agora, mas é que eu queria deixar o vídeo bem completo com tudo que eu achei sobre o livro. Estou aberta para discussões, eu amo falar sobre esse livro, inclusive, então deixem aqui nos comentários teorias que vocês têm para o próximo livro, o que vocês estão achando, vocês estão com medo também de ela se perder, vocês não querem que ela se perca, gostaram do livro ou não? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.